E aí minha gente chega mais chega mais vitrine revista já está ao vivo pra você nesta tarde de segunda-feira dia 22 de agosto de 2022 mais uma semana começando e bora fazer desses dias os melhores da nossa vida viu gente clima gostoso aqui em Londrina e região o sol apareceu para deixar o nosso dia ainda mais lindo né então que a gente possa viver toda essa bênção de Deus no nosso dia tá bom e olha já começa falando que foi lindo por demais o tarobá no seu bairro que aconteceu neste sábado ficou sabendo vivido nosso evento eu não sei o quinde eu fiquei eu vi eu tava acompanhando pela rádio tarobá sempre as meninas falando ele vai ver a ideia e esteve vai ao longo da programação aqui a gente fez links mostrando convidando o pessoal estava frio né tava tava friozinho mas vivi o povo vou te falar viu não teve frio que empatasse as pessoas para participar dessa nova edição né do retorno do tarobá no seu bairro teve muita prestação de serviço foi lá na avenida sauel quinde na zona norte de Londrina e foi muito gostoso conhecer estar perto de quem acompanha e acompanha nossa programação olha só como que foi era tanta saudade que nem amanhã gelada de sábado tirou o ânimo do público volta com uma parceria de sucesso tarobá no seu bairro e feira da saúde a gente pode tudo o lazer o emprego porque se essas coisas não tiverem acontecendo dentro da comunidade a comunidade vai ficar doente um trecho da avenida sauel quinde em frente ao centro cultural foi fechado para essa grande festa realizada com o apoio de parceiros valiosos é muito legal a interatividade com o público é muito bacana mesmo festa com muita música ao vivo e falou que o maior e com várias atividades informação serviços cadastro de emprego e também testes de saúde e só as crianças enfrentaram até fila para brincar na cama elástica tá se divertindo sim evento para reunir a família meu pai com a minha mãe com a minha irmã foi ainda a oportunidade de ver de perto conversar e tirar fotos com os apresentadores da tv e os locutores da rádio tarobá fm é você ai eu te escuto sempre tem a programação da nossa rádio sempre com premiações então é bom demais tá aqui um contato que o público adora gostei de tirar foto com o fernando bevilheri gostei de tirar foto a marca martins conheci também o a fernanda xarif depois de dois anos de ausência por causa da pandemia agora é oficial o tarabá no seu bairro está de volta e essa aqui é só a primeira edição de 2022 o pessoal da organização já está preparando a próxima queremos fazer eventos grandes chamar o público conversar com a comunidade ouvi-los também recomendo a todo mundo que não pode vir que venha na próxima é gente foi um sucesso total tanto é que nós estamos já programando o próximo tarobá no seu bairro né a intenção é fazer uma vez por mês é esse evento tava parado por conta da pandemia mas agora retorna com força total e é sempre muito bom tá perto de você que acompanha nossa programação então você que acompanha a tv tarobá a tv que acompanha o rádio acompanha nossa programação também na internet é sempre um prazer e o carinho foi tanto ó eu não anotei o nome de todas as pessoas mas tem um especial que anotei aqui que é a iraci que falou que amanhã a neta dela vai comemorar 20 amanhã dia 23 a letícia vai comemorar aniversário então já quero deixar aqui os parabéns agradecer a iraci por abordar a mim abordar todos os apresentadores que estavam lá tirar foto foi uma manhã muito gostosa e parabéns para letícia que amanhã eu comemora aniversário um beijo para você iraci continue ligadinho com a gente aqui na tarobá tá bom e olha só essa novidade que eu trouro trago para vocês gente pastel mel nosso novo parceiro aqui do vitrine revista viu sabe aqueles pratos do pastel mel que você já conhece pois é são clássicos e uma delícia não é e se eu te disser que agora você pode fazer em casa foram meses de testes e pesquisas com o time de cozinheiros e nutricionistas para garantir o mesmo sabor sem aqueles cristais que do gelo que o congelado deixa esse aqui você não vai ter tá bom o valor é mais barato do que na loja imagina comer o mesmo prato no conforto da sua casa e ainda mais barato bom demais não tem molho molho bolonhesa tem molho italiano tem molho provence e molho quatro queijos todos com embalagem de 350 gramas sabe aquela calda de chocolate aquele ganache de doce de leite aquela maçã caramelizada aquela pimentinha gostosa o brownie e o eiffel então você encontra tudo isso então não perca tempo peça já o seu pastel mel pelo telemel o telefone é o 3 3 24 0 1 0 1 e também o whatsapp esse número tá 3 3 24 0 1 0 1 tem um aplicativo também do pastel mel que você consegue ter acesso com melhor preço ainda então acessa lá coloca no seu celular e aproveite essas delícias pastel mel agora aqui no vitrine revista vizinha seja bem vinda meu amor tá muito bom ter você aqui que você vai preparar um bolo piscininha é isso mesmo conta pro pessoal que bolo que é esse vão deixar o pessoal de casa com água na boca para não desligar a tv e ficar com a gente até as 3 horas da tarde aqui na telinha da tv tarubá vamos marca para começar a semana esquentar esse friozinho aí olha vamos começar com um bolinho de cenoura modelo de piscina piscina gente porque olha o tanto de recheio que vem dentro ali né dá para você mergulhar e se sabe e se deliciar com essa receita ele é um bolo que ele fica o recheio compactado aqui em cima aí quando você corta ele escorre é bom por demais então daqui a pouquinho esse bolinho para deixar sua tarde segunda-feira ainda mais gostosa tá bom seja bem vinda tá vivi muito bom ter você aqui e hoje gente é comemorado o dia do folclore brasileiro tá a data ela foi criada com o intuito de alertar para importância e valorização das manifestações folclóricas no país e para falar sobre esse assunto comigo quem está aqui é escritora e contadora de história camila ângeles tudo bem camila tudo bem seja bem vinda viu obrigada aproveitar e pedir para o pessoal de casa se tiver algum folclore alguma brincadeira né que marcou a vida manda para cá conta para a gente qual que é a sua experiência né com essas brincadeiras que fizeram fazer um tanto sucesso fazer lá atrás e que hoje acaba sendo esquecida por conta da da acho que da informática da tecnologia do celular não é camila primeiro que assim a gente precisa entender como folclore o folclore é uma expressão cultural de um povo então tem que tem folclore no brasil tem folclore em todos os outros países por exemplo o halloween ele é uma festa folclórica norte-americana que foi herdada da irlanda né então a gente por vezes pode pensar que o folclore se resume ao saci a cuca o curupira que são os personagens que chamam mais atenção né do folclore mas não folclore é a expressão cultural de um pro de um povo geralmente transmitida oralmente então assim e além disso folclore é um patrimônio imaterial porque material porque você não pode ir lá e visitar o folclore como você faz com as cataratas do iguaçu como você faz com o cristo redentor ele é imaterial ele está no imaginário das pessoas é isso que é gostoso então se você tiver alguma relação alguma brincadeira camila trouxe aqui várias brincadeiras também vai falar de alguns contos né algumas fábulas que o folclore traz para nossa realidade manda pra cá 43 3 3 15 13 13 participe com a gente tá bom nós também separamos ali alguns misticismos que o folclore brasileiro tem relação por exemplo a deixar o chinelo virado que isso tá asas é bigosíssimo né mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar porque tem muita coisa que eu quero saber que que você trouxe pra gente para relembrar e comemorar essa data que você tem aqui camila primeiro o que eu tentei trazer pra gente aqui hoje foram coisas que são muito fáceis de fazer a maioria delas não precisa nem comprar por exemplo ó dessa caixinha aqui ó de sapatinho é uma caixinha de sapato ó que que eu fiz cortei a tampa e a tampa ó virou a casinha virou a casinha do boto olha aqui ó o botinho então a criança pode desenhar a criança pode recortar e o seu único trabalho aqui ó vai ser fazer um buraquinho com a tesoura e colocar um palitinho pra criança se divertir legal né legal super legal e a imaginação da criança a gente sabe o quanto é importante você mexer com ela né fazer ela exercitar isso é porque tudo aquilo que a gente exercita a gente desenvolve né então é muito importante a gente permitir que a criança imagine tenha tempo de não fazer nada porque às vezes a gente fica tão preocupado em uma atividade seguida da outra uma atividade seguida da outra não precisa ter um tempo de sem nada pra fazer porque aí que ela vai conseguir imaginar aí que ela vai conseguir pensar e criar inventar brincadeiras era assim que a gente fazia com certeza era ser uma delícia ó com o restinho da caixa deixa eu mostrar pra vocês olha isso aqui mar que claro que isso aqui veio lá da ciranda né olha só que lindo olha é um dedoche olha por seu dedinho aí também por aqui os dois isso então aqui nós temos o dedoche do meu boi e um dedoche de sereia maravilhosos e aí com o restinho da caixa a gente consegue brincar aqui ó é aqui ó eu vou erguer aqui eu vou erguer aqui aqui ó olha que fofo e aí isso aqui que a gente vai estar estimulando o que caminha tá de ponta cabeça aqui ó que a gente vai estar estimulando aqui criando história fazendo com que a criança também participe da criação dessa história oralidade né a tradição oral que é o o cerne do folclore né a oralidade a criatividade a inventividade a gente vai estimular o tempo de qualidade em família que isso é muito importante muito difícil de conseguir né hoje em dia todo mundo tem um celular na mão tem uma coisa para fazer então esse tipo de brincadeira estimula o tempo junto das pessoas você falou que o folclore é algo que a gente não é palpável né são histórias é um conteúdo é uma comemoração de coisas do passado que eram vividas é isso de marcos também é o folclore assim a ideia do folclore era era ele era passado de maneira oral entre as pessoas então foram as histórias as brincadeiras as adivinhas por exemplo marca me diz o que é o que é peraí que tem cola aqui o que é o que é que foi feito para andar mas não anda o que é o que é foi feito para andar mas manda a rua a rua exatamente não colei não gente eu lembro eu não sabia desse aí então as adivinhas são são fazem parte do folclore né as superstições vai me dizer que você nunca teve medo da loira do banheiro opa quem não lembra quem não lembra da loira do banheiro apavoradíssimo com a loira do banheiro que dava descarga lá ea gente saia correndo na escola ou melhor ainda quando tem aquela visita que tá na tua casa e que assim uma visita que não é tão bacana ou que já tá ali passando da hora quem nunca colocou a vassoura atrás da porta para a visita embora tá pronta as telas aí produção para a gente mostrar a gente separou também algumas crendices né legal é bem legal isso olha que bacana ó fez uma careta e o vento passou seu rosto vai ficar assim para sempre meu deus quem nunca né já eu já ouviu da minha avó que se eu usasse o ferro e abrisse a geladeira eu ia ficar com a cara torta tinha que tomar cuidado olha as coisas é de coisa de vó coisa dos antigos é a cultura popular tem outra aqui também vamos ver ó é se a sua orelha está quente ou vermelha alguém estaria falando de vocês até hoje né acho que nem depende nem precisa dessa data para a gente é acreditar nisso nossa meu ele tá queimando será que tem gente falando mal de mim está a direita é bem bem bom ea esquerda é ruim dizem né a é prestar atenção atenção é uma das crendices isso vai daí de cada um que vocês vão acreditar vamos ver a próxima aqui ó não é bom deixar o chinelo de ponta cabeça porque isso traria mal agouro né só azar seria então é coisa ruim nada de deixar o chinelo virado não mata a mãe olha que a mãe morre e você fica com a mãe morre meu deus pensa né são tudo superstições e crendices que realmente os antigos sempre falavam né e que é gostoso relembrar hoje não gente a gente volta no passado de alguma maneira né coceira na palma da mão é sinal de que há dinheiro chegando olha isso podia isso podia ser verdade podia ser verdade não vivi fala a verdade tem alguma dessas aí que eu já falei que você já ouviu que você já falou praticamente todas né isso fazia parte da nossa infância né exatamente parte da nossa infância né é são coisas que ficam na memória e que a gente deveria trazer mais para as crianças hoje em dia né que essa resgatar não se perder isso é esse imaginário essa brincadeira do lúdico né é tão gostoso né gente então que hoje a gente possa através dessa brincadeira dessa entrevista que resgatar toda essa brincadeira para as crianças nos dias de hoje tem mais aqui ó deixa eu ver a próxima aqui ó que a gente a produção separou pra gente é achar um trevo de quatro folhas seria sinal de sorte olha eu nunca achei então é por isso que a sorte não chegou até não chegou ainda então é por isso ainda ainda vamos ver a outra aqui ó a visita chata que foi aquela que você falou que a visita chata vai embora se uma vassoura for colocada atrás da porta alguém de casa já fez isso foi já fez aí alguém já fez a claro né gente quem já fez aí quiser participar com a gente mandar conta para mim tem alguma dessas que você já fez manda para cá 43 3 3 15 3 e 3 tem muito mais a gente já mostra as outras porque eu quero valorizar o que você trouxe aqui pra gente também o que mais aproveitando que você tá falando ali tem ciranda cirandinha escravos de joe o cara tirei o palmo no gato atirei o palmo no gato então aí tem assim tem um monte de danças geralmente essas danças de roda que são de tradição folclórica né que foram ensinadas pra gente pela avó pela mãe balança caixão lembra dessa brincadeira balança caixão que delícia quem aqui nunca brincou de elástico elástico é uma super brincadeira folclórica em qualquer ambiente qualquer espaço né é exatamente na escola no intervalo do recreio é muitas as meninas brincavam de de elástico era uma delas viu estava lá pulando igual a macaca velha eu tenho a nova né a macaca era nova naquela época continua nove maravilhosa imagina eu tentei trazer pra vocês do jeito mais simples possível é uma garrafa e é e colei aqui ó um barbantinho é um boquê isso aí seria bem mais fácil do que o bebê boquê de madeira que machuca tudo aí ó esse é mais legal que aquele de madeira que é pesado gente e machuca a mão né ó isso aqui é uma forma de interação a criança fica horas olha que brinquedo barato para você fazer e se divertir aqui ó reciclado ó já consegui uma vez menos ai deu certo e aí ó aqui ó pedrinhas pedrinhas eu não tinha muita eu não tinha muita coordenação não hein tem muita habilidade era era jogava uma e pegava outro não é quando você joga um você ficou disse mimica é é é isso aí foi também essa brincadeira eu acho que o caio tem cara de que não a lá ó nem sabe o que é isso em caio sabe que isso olha lá quantos anos você tem caio 18 e nunca brincou com esse aqui esse aqui era brincadeira nossa burquinha né saquinho de areia é esse aqui que delícia gente olha só fica aí né fica aí essas dicas para você preparar essa brincadeira fazer essa brincadeira com seus netos com seus sobrinhos com seus filhos e e deixar a criatividade voar o que mais que tem aqui não quero deixar de falar o que deles né os livros se eu vier em algum lugar não falar de livros livros os livros são sensacionais ó primeiro quero mostrar pra vocês esse livro aqui que é muito legal da cuca é cuca qual é a cor da sua toca que é um livro que a cuca vai falando sobre cores então ela vai tentando descobrir qual que é a melhor cor para pintar a casa dela e aí junto com esse livro vem o que vem um jogo de cores que é pra criança brincar o quebra-cabeça eu vou pegar o que tá montadinho aqui ó olha lá ó gente que divertido que é aquilo né é você reviver resgatar fazer um resgate é um resgate mesmo de toda a cultura do nosso país lembrando que esse jogo aqui e os dedoches e vários livros que eu vou mostrar eu consegui lá na ciranda um beijo pro pessoal da ciranda um beijo de esse livro aqui marca é um livro incrivelmente fantástico ele vai falar das lendas da américa latina então ele pega para cada país da américa latina uma lenda diferente legal ó essa lenda aqui é do chile a gruta do tapum gato então ele pega a lenda ela fala na silvana salermo reconta a lenda e aí ela coloca o que tem por trás da história da lenda adoro gente eu acho muito ele é fantástico que você gosta muito legal né e por trás do país então por que essa lenda famosa no chile e todo o país tem a sua lenda todo o país tem a seu folclore né a gente está revivendo aqui alguns tanto é que o pessoal já ligou aqui e falou do passa anel gente passa anel delícia né brincadeira do mês mês lembra que a gente brincava de mês mês também tem perguntas chegando deixa eu ver a pergunta aqui do nosso telespectador a participação boa tarde uma pergunta o corpo seco faz parte do folclore minha bisavó me contava muita história sobre essas histórias eu ficava com muito medo às vezes dormia até debaixo da cama deixa eu ver a produção vai ver o nome quero agradecer a participação se você tiver alguma brincadeira algum misticismo né que o folclore fez presença na sua vida manda pra cá 43 é o milton obrigada milton manda pra cá também ó 43 3 3 15 3 e 13 seria um folclore parte do folclore sabe aquelas histórias que a que a geralmente os antigos falavam né de não pode é comer manga e beber leite exatamente isso faz parte do imaginário da da população faz parte de como as pessoas foram vivendo e construindo a sua história né e geralmente é quem conta um conto aumenta um ponto e aí as histórias começaram a ficar cada vez mais fantasiosas né então não era só comer a manga e beber o leite aconteceu que numa noite escura pronto já virou uma história folclórica eu lembro que a minha avó contava da bola de fogo sim né a bola de fogo que perseguia as pessoas no caminho do sítio de uma casa para outra o boi tatá gente são histórias assim que é muito gostoso de ver eles contando né dos mais velhos os mais antigos contando e a gente revivendo essa cultura que se nós não relembrarmos dela fica tão distante da nossa realidade é tão gostoso reviver é isso não é só tá participando a mandando aqui tem alguma para falar e eu tenho medo da loira do banheiro eu duvido que ele tem medo do banheiro tem medo sério tá vendo ele mijava no poste mas não ele mijava no banheiro com medo da loira do banheiro olha fez um antiterapia olha isso gente do céu olha só que ponto que chega né o folclore é realmente vai entrando tanto na nossa cultura né na nossa forma de viver e chega um momento que aquilo se torna verdade agora já passou acho que se hoje tudo bem ó não eu acho que se fosse hoje ele falasse que falasse para ele ter uma loira no banheiro e já ó ele corria para o banheiro ai camila quero agradecer a sua presença aqui para a gente reviver um pouco dessas lendas dessas brincadeiras né que a gente possa através aqui do nosso bate-papo levar essa cultura e deixar viva né essa presença do folclore nas nossas vidas tá bom deixa eu mostrar o instagram da a camila a gente é sensacional você que tem filhos né criançada aí ó conta camila conta ela é maravilhosa ela conta histórias ela é escritora professora uma apaixonada pela literatura pelas palavras por livros adoro acompanhar o seu trabalho viu obrigada mas fico muito feliz olha ali a família toda participando ó marido filho todo mundo todo mundo obrigado obrigada tá fica com a gente para comer um bolinho claro que acha que eu perco bolo bolinho de piscininha hoje cenoura impossível perder né então fica aí com a gente tá muito obrigada e olha as promoções não param na ótica simone gente olha só essa nova campanha que a simone preparou para vocês tá na compra das suas lentes multifocais você ganha uma linda armação da marca sm é isso mesmo comprou as lentes ganhou a armação mas ó atenção tá porque essa promoção é somente até durar os estoques então você que tá aí precisando trocar os seus óculos já tá com receita em mãos corre para ótica simone garanta sua armação de brinde mas caso você ainda não tem uma receita atualizada as meninas agenda uma consulta particular com oftalmologista de confiança pela metade do preço por apenas 70 reais gente agora ficou fácil enxergar melhor ótica simone localizada na rua espírito santo 536 tem convênio com estacionamento para facilitar a sua vida tá bom o telefone para você agendar agora o seu a sua consulta com oftalmologista esse aqui ó 3066 5353 3066 5353 ótica simone essa aqui eu confio e te indico vamos para um rápido intervalo daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a casa de um casal aqui de londrina gente que é assim cheia de plantas são mais de 400 plantas dentro de apartamento quer ver como é a rotina de cuidado deles daqui a pouquinho te conto não saia daí é rapidinho e aí Legenda por Sônia Ruberti